Muito bem, ainda falando de programação, nesse sábado João Pessoa celebra a centésima barqueada em homenagem ao dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. A Arquidiocese da Paraíba está com uma grande programação para celebrar o santo. Simon Cavalcante ao vivo mais uma vez aqui, está na Penha, onde as preparações para a festa já estão acontecendo, não é isso Simon? Simon Cavalcante ao vivo mais uma vez. Senhor, boa noite. Queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro da importância de São Pedro. Ele que é padroeiro dos pescadores, tem muita história, ele que é muito amado pelos católicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quem foi São Pedro. Boa noite. Primeiro, São Pedro é um pescador, homem simples e que representa muito a nossa humanidade. Alguém que tinha limites, mas também tinha valores e virtudes e conseguiu fazer uma experiência de seguimento a Jesus. Ora aprendia, ora dava um passo à frente, ora parava. Foi aquele que reconheceu Jesus como o Filho de Deus, o enviado do Pai, mas foi aquele também que em alguns momentos foi pedra de tropeço para Jesus. Mas ele conseguiu responder ao chamado de Deus fazendo essa experiência de caminhada. Porque o discípulo é aquele que aprende, é aquele que é simples, que é humilde. E conseguiu testemunhar a fidelidade a Jesus, a fidelidade a Deus, doando a sua vida, sendo martirizado. Então, creio que quando nós celebramos a festa de São Pedro, nós olhamos para alguém como nós, simples, mas com a grandeza de quem aprendeu a seguir verdadeiramente a Jesus, a fazer a vontade do Pai e a fazer o bem. Então, creio que o pescador, quando celebra a festa de São Pedro, ele tem o propósito de ser alguém novo, alguém que faz a vontade de Deus. Deixe de ser aquela criatura marcada pelo pecado para viver na graça. São Pedro é um testemunho. E creio que ele interceda por nós, para que assim possamos caminhar como discípulos e discípulos de Jesus. E aqui, a gente já teve essa procissão hoje, amanhã tem uma outra, tem a barqueada, é uma preparação. Conta para a gente um pouquinho da programação. A imagem vai permanecer aqui, na comunidade, e amanhã vai sair em barqueada para a paróquia de São Pedro Pescador. E creio que seja também uma graça de Deus a comunidade poder participar deste retorno da imagem. Aí, de seguida, procissão e às cinco horas tem outra missa? Ah, sim, lá na paróquia de São Pedro Pescador. Então, creio que é uma experiência gratificante. É a graça de Deus sendo derramada sobre todos nós. Muito obrigado, Monsenhor, por conversar aqui com a gente. Ele, que, como eu disse, vai celebrar a missa agora, gentilmente ficou nos esperando para mostrar aqui um pouquinho dessa festa. Então, está aí, né? Lembrando que a barqueada sai amanhã às duas horas aqui da Praia da Penha, no bairro da Penha. A gente está na Vila dos Pescadores, que fica às margens da BR, mas é claro que aí essa imagem vai ser levada para a praia aqui da Penha, para que possa seguir até o bairro de Tambaú. Linda, é com você aí no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.